Olá, estamos de volta com o Dê da Questão, aqui no nosso podcast, onde a gente vai estar nessa conversa com o doutor Hang Li, psiquiatra, nosso primeiro programa, apresentamos bem, e hoje a gente continuou o nosso bate-papo. Hang, tudo bem? Como é que passou a semana? Ótimo, tudo bem, tudo em paz, na luta. É isso aí. Hang, no primeiro programa, a gente falou bastante, apresentou o que é psicanálise, deu uma introdução sobre esse tema, e você fez uma colocação ali de que o amor cura. E aí, falando do quanto é vital que uma pessoa tenha o contato com o outro, que não vive isolado, essa vitalidade está nessa troca e tal. E aí eu fiquei pensando, se não é um paradoxo isso, né, essa questão do amor, essa questão da vitalidade, na medida em que a gente, né, continuamos no século XXI, mas foi o século XX, o XIX, o XVIII, né, a história nossa, mostra o seguinte, quer dizer, você está ali no auge da sua vitalidade, você conhece alguém e se casa. Uhum. Né? Aí, né, quando você se aproxima do outro e se casa, não é um rompimento com todo o resto, não é essa relação com um, ela não exclui, não é excludente desse amor, não é excludente dessa vitalidade? A relação com um? É. Você acha que essa é a nossa natureza? Não, a nossa natureza, acho que o homem não é só uma coisa natural, mas veja só. Ele é cultural. Ele é cultural. E a primeira relação que ele estabelece é com a figura materna, com a mãe, que é exclusiva na vida do bebê até lá pelos cinco, seis meses, né, e para a pena dos pais que se sentem excluídos, né, porque é só o bebê e a mãe. Mas depois as coisas vão se transformando. Então, mas eu queria dizer o seguinte, a capacidade de amar é uma capacidade que vai depender muito dessa relação com a mãe, né, a gente aprende a amar com a mãe, a mãe é a matriz da mente humana, né. E, então, veja, essa capacidade de amar vai fazer com que a gente possa viver melhor ou não. Viver de maneira mais saudável. Por isso que eu falei de cura, né. Cura porque se você tiver uma capacidade de amar e estabelecer bons vínculos, você tem maior possibilidade de viver plenamente, né. Tem algumas pesquisas que mostram que o sujeito, que os casados ou aqueles que têm um companheiro ou companheira vivem mais, né. Porque a solidão faz o sujeito ficar ensimesmado, isolado, não vai desenvolver todas as potencialidades que uma vida traz, né. Mas o paradoxo que eu estava pensando é o seguinte, quando você se dedica a outro, a um só outro, né, você se isola dos outros, não há esse isolamento dos outros. Porque, assim, eu não estou falando do amor no sentido de relação sexual, essas coisas, né. Eu estou falando desse amor amplo. Mas se eu estou, se eu tenho esse comprometimento com um, eu não fico isolado eu com esse um dos outros? Pode acontecer de se isolar, mas não é tão bom isso. Já não é um amor tão vital, porque o amor vital inclui outras pessoas. É aquele que é livre. Não, não é livre. Ele é dedicado, mas ele tem várias camadas. Tem o amor ao companheiro, companheira, aos filhos, à família estendida, aos amigos, aos companheiros de trabalho. Então, você está inserido dentro de uma sociedade, você tem relações, apesar de você ter um amor, uma dedicação, um companheirismo com uma pessoa. Quer dizer, a gente desenvolve vários personagens, vamos dizer assim, né. Sendo um só, quer dizer, eu estou com o meu companheiro, companheira, com a esposa, com a esposa, sou marido, mulher. Sim. Com os filhos eu me torno pai, com meus pais eu me torno filho, sem fazer nada. É, mas são vínculos que precisam ser investidos. Se eu digo para você, não, eu só me interessa a minha mulher, nem meus filhos não me interessam. Já é doentio isso. Já é do louco, né. É do louco. Isso, você viu casos assim? Já, já vi casos assim. E que até trazem grandes problemas, né. Você disse há instantes que a mente humana, a matriz da mente humana é a mãe. O que isso, traduzindo, significa? Significa que, veja só, a mãe é aquela pessoa que vai se moldar, ela vai se moldar, se adaptar ao bebê, porque o bebê quando nasce, ele não tem nem noção que ele é separado da mãe. Ele é uma coisa só com a mãe, né. A mãe sabe que ele é separado, mas ela tem que viver uma adesividade com esse novo ser. E esse novo ser, esse bebê, ele tem uma ideia de que tudo parte da imaginação dele. Ele é o centro do universo. Então, ele quer mamar, por exemplo. Não é que ele está com uma dor na barriga, ele quer comer, quer mamar e a mãe vem e alimenta. Não. Ele, na imaginação do bebê, ele pensa que ele teve vontade de mamar, o leite apareceu na boca. Entende? Então, ele é o centro. E a mãe, veja, é bem complexo isso, mas é bem interessante, porque ela, então, ela vai alimentar uma ilusão onipotente do bebê. Né? Porque ele acha que ele é tudo, ele é o centro do universo, ele cria tudo. Ele cria, inclusive, essa pessoa que faz tudo para ele. Mas a mãe precisa se adaptar de uma forma a criar essa ilusão de onipotência para o bebê depois ir descobrindo a própria realidade. Olha que coisa paradoxal. A gente vai lidar melhor com a realidade na medida em que pudermos viver por um tempo a ilusão de onipotência. Você está dizendo uma coisa aí que é instintiva? É o instinto da mãe? Porque, vou falar para você, 99% das pessoas no mundo não sabem que uma mãe age do jeito que você falou. A própria mãe, eu não sei quantas mães têm a consciência de que elas fazem isso que você está falando. Mas todas fazem. Isso é um instinto? Para a mãe normal, é? Para uma mãe que tem uma... A mãe, como a gente diria assim, a mãe... Ela é, vamos dizer assim, mais normalzinha. Não existe uma mãe totalmente normal, né? Suficientemente boa, como a gente chama. Uma mãe suficientemente boa, no final da gravidez, e por mais aí algumas semanas, alguns meses talvez, ela desenvolve uma coisa chamada preocupação materna primária. Isso é um fenômeno inconsciente. Mas você já deve ter percebido isso. Você vai na casa de uma pessoa, um parente, que teve uma criança, está com um mês a criança. A criança chora, você nem escutou a criança chorando. A mãe escuta. Não só escuta, como ela sabe se é fome, se é frio, se é xixi, cocô. Ela sabe direitinho, com o mesmo choro. Mas isso a mãe que está conectada com o seu filho. Quando você tem uma mãe deprimida, por exemplo. Ela está de luto porque perdeu o pai, ou perdeu um filho anteriormente. Essa mãe de luto, ela já não consegue uma conexão tão boa. Entende? E aí causa problema, porque o bebê não entende que a mãe está de luto. Ele não sabe disso. Para ele, a mãe está morta, quando ela não tem conexão. Mas uma mãe suficientemente boa, ela está ligada nessa criança. Então, ela conhece as necessidades do bebê. O Hank, você falou, eu falei, é um instinto. Você não confirmou, nem negou. Mas você trouxe aquilo que é o nosso podcast. O mergulho no inconsciente. E você falou, não. No inconsciente dessa mãe, há essa... Bom, a gente falou, você deixou muito claro no primeiro episódio, que a gente tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Pré-consciente. Pré-consciente. Isso que eu estava procurando aqui. Então é isso. Consciente, inconsciente e o pré-consciente. Aí, existe esse termo que eu falei, instinto. E onde que está a emoção, a razão, a alma, que são nomes popularmente conhecidos. Onde que eles se localizam? O instinto existe? A emoção, a razão, eles existem? A alma? Onde que eles se localizam no pré-consciente, no consciente e no inconsciente, que é onde a gente está? Então, algum é sinônimo de alguma dessas coisas? Não. Veja só, vou tentar dar uma organizada nas coisas aí. O instinto... Porque não é fácil. O instinto existe e ele participa das emoções. Mas, eu diria, o inconsciente, consciente e o pré-consciente, foi uma primeira tentativa, chamada na psicanálise, primeira tópica, de você entender que existe uma mente consciente, racional, que pensa, né? E existe uma mente inconsciente, que ela é governada pelos impulsos, pelos instintos, né? A gente tem instintos, mas esses instintos foram ganhando uma especificidade. Hoje a gente fala muito mais de pulsão, ou de impulsos, né? Que vão ganhando uma representação à medida que a gente amadurece. O homem, o ser humano, ele é o único animal capaz de representar esses instintos. Então, essa representação, essa simbolização é que vai dar o caráter humano, o caráter de ser cultural, né? Então, veja, o instinto é aquela situação que está entre o físico e o mental, o espiritual, né? Na língua alemã, mente, mente tem um sentido muito de alma na língua alemã. Na nossa língua não, a gente separa, né? Alma parece uma coisa de religião, e mente é uma função do cérebro. Não, quando Freud escrevia, mente está muito próximo de alma humana, que é a expressão da nossa personalidade. A gente exprime a nossa personalidade através do nosso psiquismo, da nossa alma humana. Não tem muito segredo isso, né? Agora, a gente tem os nossos impulsos, né? Os nossos instintos, e a gente pode, vamos dizer, domesticá-los, compreendê-los. E é isso que a gente faz dentro de uma análise, né? A gente poder entender, compreender profundamente de onde é que vem certos impulsos. Esse aspecto dos impulsos, ele tem uma relação com a condição social e econômica do indivíduo? O ambiente dele, se ele está em berço esplêndido, se ele está numa pobreza generalizada, essas questões, elas têm uma influência, sofrem uma influência? Não tem relação com o poder aquisitivo, né? A riqueza que o sujeito tem é justamente essa herança da relação com a mãe, com o pai, com a mãe suficientemente boa, né? Por exemplo, eu lembrei, agora você falando disso, eu me lembrei de uma moça que eu tratei do marido dela. Era um casal muito jovem, e quando eles tiveram a primeira filha, esse marido teve um surto psicótico, e eles me procuraram. A moça tinha vinte e poucos anos, moça bem jovem, né? Mas você vendo ela cuidar do bebê dela, da criança dela, você percebia uma maturidade emocional surpreendente. Muito bonito de ver a relação dela com a criança, apesar de ter um marido psicótico. Marido completamente fora da casinha. Um psicótico é isso? Fora da casinha? Alguém que perde, olha, não consegue identificar a função de marido, a função de pai, a função de trabalhador, a função dele na família? O psicótico, o que é nesse contexto aí? Nesse contexto, é um sujeito que tem dificuldade para ter contato com a realidade. Então, ele cria uma outra realidade para ele, por exemplo. Ele tinha dificuldade para perceber que ele era pai. Aliás, ele psicotizou quando ele se tornou pai. Isso assustou de uma forma que ele precisou sair fora da casinha. Então, ele cria uma outra realidade, perde o sono, tem medo da própria agressividade, né? Então, e aí começa a fazer um monte de coisas. Ele queria gravar um CD, porque ele era músico, e aí estava sem condição, mas ele não tinha nem condição de cantar, nem condição de tocar, nem nada, mas ele estava achando que podia abafar ser o maior cantor brasileiro, uma revelação, né? Se ele gravasse ali o CD. É. Desconecta. E tem muita gente assim, né? Ou se tem. Se falando nesses termos, eu estou, está me ocorrendo aqui o alienista do Machado e Assis, que tem lá a Casa Verde, e aí eu, vamos botar os loucos dentro da casa, aí tinha tanta gente dentro da casa e pouco fora, ele falou, vamos inventar essa realidade aqui. A gente corre o risco de chegar perto disso? Corre, ou se corre. A gente viveu agora há pouco a pandemia da Covid, né? Como é que as pessoas enfrentaram a Covid? Muitos negaram completamente, né? Muitos acharam uma droga ideal, né? A gente, o alienista do Machado e Assis ganhou força depois com o ensaio sobre a cegueira. O Leandro Saramago. Saramago. E eu, quando comecei a viver aí a Covid, lembrei muito do ensaio sobre a cegueira. Que também era outro lugar, assim, onde os loucos iam ficando cegos, né? E foram até viver num sanatório, né? Essa questão, tanto do Machado e Assis e do Saramago, ela é condizente com a histeria do período de Freud, quando Freud consegue identificar esses elementos que estão contidos na psicanálise hoje? O que foi exatamente aquela histeria? Então, a histeria era uma patologia generalizada da dificuldade que o sujeito tinha para lidar com a própria sexualidade, né? Com a realização sexual, amorosa, né? Com as culpas. Era a patologia do neurótico, vamos dizer assim, né? Mas, depois o Freud, porque o Freud é muito conhecido como se fosse o cientista da sexualidade, né? E ele não era o cientista da sexualidade, né? Até um momento ele acreditava que a sexualidade pudesse dar conta de tudo. Mas, por volta de 1920, e isso estava aí, vamos dizer assim, no meio tempo da vida dele, de trabalho, ele vai falar da pulsão de morte, né? Que todos nós temos uma pulsão de morte. E a pulsão de morte explicaria muita coisa que a sexualidade não explica. Então, ele faz uma reviravolta na teoria e vai estudar essa questão importantíssima. Que a maioria dos leigos não vai ler, porque é complexa a coisa, né? A pulsão de morte. A pulsão de morte, o que você está dizendo, a pulsão nessa coisa de que sai de dentro do indivíduo uma vontade de morrer? O que é a pulsão de morte? De morrer ou de matar. O que é a pulsão de morte? Ela significa essas duas coisas. Ou é uma vontade de eu tirar a minha vida, ou é a mesma vontade de tirar a vida do outro. Então, mas na questão de tirar a vida, não é só de você matar, destruir materialmente. Mas, por exemplo, aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa, ela não quer progredir, não quer se desenvolver, não quer aprender, lidar com as novas tecnologias. Mas, ele não lida com a diversidade, com o novo, ele vai se destruindo, porque ele vai se paralisando no desenvolvimento. Entendeu? Ou aquelas pessoas que têm que fazer tudo igual todos os dias. De manhã, acorda, vai recalçada, faz o café, toma o café. Outro dia faz tudo do mesmo jeito. Meu Deus, estou ficando assustado aqui. Eu sou um pouco assim. Eu faço tudo do mesmo jeito. Isso gera até problema, porque eu acordo, o que eu faço é sempre a mesma coisa, vou lá fazer a ginástica, aí volto na ginástica. Eu sou... Mas você deve estar aberto para aprender novas coisas. Sei lá, viu? Eu vou começar a pensar nisso. Pensa nisso. Agora, você falando nesses termos, evidentemente que eu passo a pensar no ambiente que a gente vive no Brasil. Eu consigo ver essa dicotomia, ou esse conservadorismo que aflora. As pessoas costumam ter uma visão de que o Bolsonaro criou isso, e eu digo o seguinte, que as pessoas que pensavam assim que criaram o Bolsonaro. É o contrário. Não que ele... Mas os outros que pensavam assim encontraram nele alguém que discursava o que eles pensavam. E do que você está falando, esse movimento chamado, olha, eu sou conservador, o conservadorismo, olha, eu não aceito a diversidade. E aí a gente está falando de questões de sexo, mas a gente está falando também nessas questões das rotinas, das hierarquias, dos papéis que sempre foram praticamente paternais, né? Patriarcais, melhor dizendo, né? É, é voltar para uma condição muito conhecida, né? Eu acho que o conservadorismo, ele não quer saber da novidade, do novo, da transformação. E o nosso século XXI, ele se caracteriza por ter trazido uma sociedade pós-paradigmática. Mas não temos modelo. Antigamente tinha, modelo de casamento. Como é que é o modelo? É assim, assim, assado. O homem, a mulher e os filhos. É, modelo de sexualidade, de gênero, modelo de hierarquia, né? Tudo tinha uma fórmula pronta. Na nossa sociedade não temos mais fórmula. Perdemos o paradigma, né? Então vivemos uma sociedade pós-paradigmática. E isso causa uma grande dificuldade para o sujeito conservador, porque ele quer o modelo. Qual é o modelo? O que eu vou seguir? O que eu vou seguir? Nesse sentido, a religião, ela volta com essa força toda, né? A gente tem determinadas igrejas que saem, vamos dizer, da história relacionada ao judaísmo, da história relacionada ao cristianismo. E ela se volta aos homens aqui, né? O nosso vizinho abriu uma igreja e, de repente, tem lá um monte de gente. Porque ele está falando, ele falou, o modelo é esse, não acredite nos outros. E aí cria esse conflito? Ou é isso muito simplista, de minha parte? Não, eu acho que não é simplista, não. Então, veja, eu penso que a relação com a divindade, a relação com o desconhecido da divindade, é uma coisa muito interessante, né? Se você for ler aí São João da Cruz, né? Esses autores que se aprofundaram no sofrimento e como é que eles lidaram com o próprio sofrimento, né? É uma coisa muito interessante, muito curiosa, como os santos da igreja, alguns, não só da igreja católica, né? Mas eu acredito que tem muitos rabinos também, muito interessantes. Agora, a religiosidade, como a gente vê, essa religiosidade literal, que pega a Bíblia e só se apega à letra, isso eu acho que é mais o homem perdido em busca de uma prótese de alma. Uma prótese de alma, bonita expressão. É, não é minha, né? É de uma analista búlgara que vive na França, chamada Júlia Cristevá. Ela fala da sociedade depressiva e do homem em busca desses modelos vai atrás de uma prótese de alma. Então, ele tem uma religião que ele passa a fazer tudo porque a religião manda desse jeito. Não sei como é que é, né? Será que isso traz algum tipo de desenvolvimento? Eu tenho dúvidas. E a gente chega num cinismo, né? Onde o sujeito vai lá e fala, ó, doi aqui pra mim, né? Vai aqui pra minha igreja o seu carro, a sua poupança, né? Ele faz uma coisa mercantil ali, né? Descarado, né? Essa é uma... Um mercado, né? Então, mas um negócio assim que é tão... E ele é abusado, né? Porque ele é tão descarado e tem gente que acredita. Mas como que alguém pode ser tão ignorante assim, né? Tão desconectado. Essa desconexão, né? Porque no primeiro programa você falou dessa questão de que a psicanálise, ela é a do indivíduo, né? A gente tá tratando do um ali, né? E da soma desse monte de um que é a nossa sociedade, né? Não estamos tratando de modelo, não existe uma aspirina. Toma essa aspirina aqui, né? Não importa se é você, se sou eu, de algum modo essa aspirina vai funcionar. Ela é essa unidade. Do seu ponto de vista, né? O pesquisador, né? Que estuda, que atua na psicanálise. Como que você acha que a gente chegou nesse momento que a gente tá? Que não é uma exclusividade da nossa nação, vamos dizer assim. Nacionalidades diferentes, né? Não é, não. Veja, a gente procura estudar o sujeito, né? Dentro do sujeito, mas é o sujeito em relação, né? Em relação ao outro, em relação à sociedade, ao mundo, a tudo. Mas a gente procura identificar qual é o sentido da vida daquele sujeito. E a pessoa, ela precisa ter uma curiosidade, ela precisa ter uma, até uma coragem de se deparar com aquilo que ela é, né? Porque uma vez, você veja, eu atendi um sujeito que ele era pastor de uma igreja. E ele tinha feito uma promessa pra ele mesmo, que se ele fosse bem comportado, bem casado, honesto, fizesse tudo certinho na vida dele, nada ia acontecer de mal pra ele. E ele levou a vida assim. Até que uma vez eles tinham marcado umas férias, ele e a família, ele, a mulher e uma filha. E marcou essas férias e um pouco antes das férias, a mulher começa a ter uma dor. Eles o investigavam ao médico, a dor era um câncer. E no prazo, acho que de uns 90 dias, essa mulher morreu. Esse cara ficou... Pirado. Muito pirado. Porque como é que ele... Ele fez tudo certinho. Fez tudo certinho e de repente Deus o castiga dessa forma. Então, ele foi enganado por ele mesmo. Ele criou uma grande defesa pra se proteger do novo. Então, se ele tivesse vindo pra uma análise antes, não que a mulher dele não fosse morrer, mas ele não ia ficar tão... Se sentir traído ali. É, traído e nem tão protegido. Né? Tem um colega nosso em São Paulo que escreve um livro sobre psicanálise, é um sujeito que eu admiro muito, o Léo Nozzeck. O livro chama Disposição para o Assombro. Você poder desenvolver a capacidade de se assombrar com aquilo que existe dentro de você. Os franceses chamam isso de você buscar o estrangeiro em você mesmo. Né? Porque a gente é um estrangeiro dentro da gente. Você fala, mas o cara... O cara criou uma loucura. Então, é, ele criou uma loucura, mas todos nós somos capazes de criar uma loucura. Né? É a coisa mais simples do mundo, quando a gente precisa muito de um... De um Deus, de uma salvação, de uma proteção. Você acha que o... Isso tem uma relação com... A gente está conseguindo entender o mundo externo e... E essas questões do mundo externo, eu ser capaz de processá-lo. O que eu estou tentando dizer para você, eu vou tentar dizer isso num exemplo de algo que eu estou pensando. Eu tenho uma rotina, eu sou um cara de rotina, como eu te disse. Então, eu acordo e vou um dia fazer academia, musculação, no outro dia eu vou fazer hidroginástica. Aí, houve uma interrupção, apareceu uma circunstância, eu fui para São Luís, no Maranhão. Então, não dava para eu ir mais na ACM. Aí, eu vou para São Luís, no Maranhão. Aí, eu falei, bom, aí eu acordo. Acordava mais cedo, porque lá o sol nasce cinco e meia, já começa a alvorada. Então, eu acordava junto com o sol. Aí, o primeiro dia saí do hotel, olhei para o lado esquerdo, olhei para o lado direito, estava perto da praia. Fui para o lado direito, fui caminhar, fui, andei e voltei. Aí, eu falei, como é que estava conversando com uma pessoa do trabalho? Eu falei, ah, está tudo bem, acordo com o sol, fui lá, fui andar. Ele falou, você está louco, você foi andar para aquele lado lá, é um perigo. Aí, eu falei, bom, aí está bom, assimilei. Aí, no outro dia, acordei do mesmo jeito, falei, bom, não vou para o lado de cá, vou para o lado de cá, porque para o lado de lá era um perigo. Aí, fui para o lado de lá. E eu fui contando, eu também não, eu ando meia hora para voltar, meia hora é uma hora, também não abuso. Para que eu vou dar mais? Então, olha isso, é um regradinho. E eu sozinho. Aí, encontrei outras duas pessoas, aí bom dia, bom dia, encontrei outro, bom dia. Aí, vai, bom. Aí, passou essa semana, voltei, o avião chegou 10 da noite no aeroporto, não tinha mais o ônibus da Azul. Falei, agora, vamos pedir um aplicativo. Aí, lá, uso 99, estava Viracopos em Campinas, para vir para Sorocaba. Aí, um aceita, desiste, um aceita, desiste. Falei, ixi, acho que vai dar problema. Aí, um aceita. Aí, ele aceita, chega, aí ele falou, eu não sabia que o motorista, ele não sabe o valor que dá, só o passageiro. Aí, ele pergunta para mim, quanto que está dando aí? Eu falei, está dando 155. Falei, mas eu dou uma gorjeta para você. Ele falou, então faz o seguinte, desligue, cancela a viagem, vamos no pessoal. Falei, putz, e agora? Já estava lá no terceiro, falei, ah, tá bom, vai, desliguei e vim. E vim o caminho inteiro, atento no banco de trás dele, dirigindo, e ele percebendo que eu atento nele, ele atenta em mim, ali uma tensão dos dois lados. E aí, passa, vim, cheguei, normal, não aconteceu nada, ótimo motorista, paguei o que tinha combinado, foi embora, fui embora, acordei, estamos aqui. Hoje de manhã me ocorreu o seguinte, que eu fiquei pensando, será que se eu tivesse uma arma, tanto andando na praia sozinho, no carro ali com aquele Uber, porque em ambas as situações, na praia, então eu ia só de shorts, ia sem nada, num lugar que ninguém sabia, se eu caio duro lá, a água levava, só depois que inchasse, que voltava. Aí eu falei, será que eu não tenho? Aí, o que que eu tô contando, esse exemplo que eu te perguntei inicialmente. Esse ambiente externo, ele não influencia as minhas viagens? A gente não tem um ambiente onde as livrarias nos últimos três, quatro anos foram fechadas, e as pessoas indo pro tiro ao alvo, a venda de armas que é estimulada o tempo inteiro, aliás, foi bandeira de campanha, e as pessoas acreditando, olha, vou ter uma arma. E eu me peguei e falei, será que se eu tivesse uma arma, eu não tava mais protegido? Quer dizer, evidentemente, que é aí que eu falo, quer dizer, aí eu falo comigo, não, dedo, acorda, não é questão de ter uma arma, é uma questão de a gente viver num lugar onde é possível viver, onde um respeita o outro, que não precisa ter medo. O cara é o motorista, é o motorista, eu acredito, como foi, né, como foi, ele foi o motorista, andar como eu andei todos esses dias, e nada, ninguém, nem olhou torto pra mim, nem distordo, aliás, nem encontrava as pessoas. Quer dizer, a gente não vai criando esse ambiente, eu não introjeto ele? Pode, você pode ir criando, mas eu acho que justamente, se você tem um espaço pra pensar sobre tudo isso, um espaço mental dentro de você, ou uma análise, ou um analista que ajude, o analista não vai te dar solução nenhuma, mas ele vai te ajudar a pensar, você vai saber o peso de uma coisa e de outra. Hoje em dia, por exemplo, quanta coisa você compra, que você não precisaria comprar, inclusive uma arma, né, então, o peso dessa realidade, ela vai ser, ela pode ser avaliada por você, se você tiver centrado, se você tiver equilibrado. Se eu tiver um pouco desequilibrado, eu vou já, eu não vou nem pegar o táxi. Você falou uma coisa agora, Hang, da qual eu tinha separado aqui, que eu vi hoje, a pessoa escreveu assim hoje, na página dela de Facebook, manter as pessoas num estado de constante, manter as pessoas num estado constante de falta, em desejo perpétuo, fortalece a economia de mercado, porque o desamor, que a gente estava falando de amor, né, é uma bênção para o consumismo. É isso, quer dizer, no frigir dos ovos, essa ignorância que eu tenho sobre mim mesmo, essa questão social tão presente, porque a gente, começamos falando disso, né, a vitalidade de eu estar com o outro, mas quando eu estou com esse outro, há essa troca de uma frustração, há essa troca de não completude, e aí eu vou lá e compro alguma coisa, nem que seja uma arma, que é a coisa da moda, né, essa consequência de dois, três, quatro anos, né, antes disso ninguém pensava um negócio desse, era um ou outro que pensava, né, de repente todo mundo passa a pensar, só se eu tivesse uma arma, né, tivesse ali, fosse o John Wayne, né, o dólar furado, né, saca a minha arma aí, como se fosse uma fantasia completa, né. Pois é, você pode comprar coisas, você pode comer, né, você pode se drogar, né, nunca se vendeu tanto remédio psiquiátrico como hoje no nosso país, né, e outras drogas ilícitas, assim, né. Então, é uma saída para a frustração, para o descontentamento, para a tristeza, né, são as saídas práticas que se arranjam. Eu tinha uma colega de faculdade, e isso já faz um pouco tempo, né, faz um bom tempo, que ela dizia, olha, eu não fico deprimida não, Hang, porque toda vez que eu fico meio triste, eu vou no shopping e vou ver um vestido. Aí eu fiquei imaginando o tamanho do armário dela, né. Pois é, criou um problemão, porque se ela fica só meio triste, o dia que ela fica triste, então, ela vai comprar dois. Mas são as saídas simples, fáceis, que o nosso mundo oferece, né. A filosofia, né, ela falou das dores, né, a religião fala dessa questão da alma, e a psicanálise, que é isso que a gente está discutindo aqui, ela fala nesse mergulho desse estrangeiro? É disso? Fala do mergulho, mas ela fala de uma coisa, desde o início, né, que é a cura pela palavra, pela conversa, né, são duas pessoas, o analista e o seu analisando, né, envolvidos com a conversa mais interessante do mundo, porque é onde você vai descobrir sobre você mesmo, né, onde você vai resgatar os seus recursos próprios para enfrentar todas essas dificuldades que nós estamos falando da vida, né. Tem um autor inglês que diz que a esperança está na dependência da capacidade de sofrer. Se você não tem capacidade para sofrer, você não pode ter esperança, né. Então, é isso que a gente, essa conversa mais interessante do mundo é que pode trazer alguma estabilidade, algum equilíbrio, né. Você sabe o que você está falando? Eu estou lembrando aqui do Contardo Caligari, né, ele virou midiático, né, muita gente conheceu ele. Ele é italiano, morou anos em Nova Iorque, psicanalista, e veio para o Brasil. Aqui no Brasil ele ficou muito conhecido por ter coluna em jornal, muita gente famosa, paciente dele, etc. Editou livros. Editou livros. Contardo Caligari, ele disse numa entrevista, uma vez, né, que as pessoas deveriam parar de buscar a felicidade, de querer ser feliz. Ele disse que essa busca, né, por esse ideal de felicidade, causa muita dor, e que ele estava sugerindo que as pessoas passassem a buscar uma vida interessante, não buscar a felicidade. Queria que você comentasse isso do ponto de vista de um psicanalista, entendendo o que o outro psicanalista está falando e traduzisse isso para nós, que somos leigos. O que significa deixar de buscar a felicidade e buscar uma vida interessante? Eu imagino que ele está falando assim de uma idealização do mundo, né? Eu idealizo que eu vou ter uma vida como uma grande celebridade da música, do cinema, e você vê quanta gente da música, do cinema, acaba se matando. Mas eu imagino um mundo feliz, e não existe mundo feliz. Existem momentos de alegria e de felicidade, e que não precisa você andar com uma Ferrari para ser feliz. Você pode ser feliz porque o seu filho, o seu neto, te deu um abraço e diz que te ama, né? Então, a vida não é uma vida de felicidade, né? Mas é muito importante que você tenha alguma coisa interessante para fazer. Você tenha um projeto interessante, né? Porque aí existe o envolvimento, existe o exercício da paixão, da luta, dos desafios, né? É isso que prende o sujeito à vida, né? E dos desejos também, dos desejos, da cultura. Então, acho que ele está falando dessa felicidade tida como um ideal que o sujeito busca para viver eternamente ali, protegido. Isso parece uma coisa infantil, né? Viver na Disney, né? É, protegido. O Rang, a gente está chegando no final, né? Mas eu queria deixar um tema em aberto aqui, que é o seguinte. Você disse o seguinte, o psicanalista não vai te dar resposta. O psicanalista não vai te dar uma fórmula, né? A gente falou bastante disso, do que é esse século XXI. O psicanalista é alguém com capacidade de ajudar você, indivíduo, você, sujeito, a te questionar, a ter determinados caminhos para buscar esse questionamento, etc. E tal. É isso. É, a gente diz assim que o analista pode ajudar o sujeito a desenvolver uma pensabilidade. A resposta, ela nunca é proveitosa, porque a resposta é a assassina da questão. Você quebra, se acaba com a questão quando você tem uma resposta. Seja ela boa ou má. Agora, você colocando nesses termos, né? E aí a gente deixa isso para o próximo programa, mas tem muito picareta na sua área, hein? Tem escola formando picareta. Eu falo, porque eu não sei o que foi que aconteceu aqui em Sorocaba, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, olha, vou te falar até mais, colegas, jornalistas, e eu olhei para eles, agora eles são psicanalistas, eles botaram lá, todos viraram psicanalistas. Mas como? Essa é uma situação complicada. Quer dizer, como é? Que caminho? Eu, que estou com as minhas dores, vou chegar em alguém capaz. É, a gente tem picareta em todo lado, a gente tem padre picareta, sogueiro picareta, jornalista picareta. Eu acho que a gente precisa ter uma capacidade de discriminar quem é que está sendo coerente, ético com a sua profissão, e o psicanalista tem uma profissão, mas ele tem que ter uma questão ética, e eu vou desenvolver isso, então, na próxima conversa. Eu acho que é um tema fundamental, porque a gente está aqui dando esse mergulho do inconsciente, e de repente a gente cai na mão de um despreparado. Quer dizer, imagino que do mesmo jeito que um açougueiro... Olha, leva esse aqui, é um filé mignon de boi, está te enviando um acém de vaca, né? Você tem um jornalista que não está te entregando os fatos, os dados inteiros, né? Você tem um médico que está chutando, a gente conseguia fazer esse discernimento. Olha, Hang, passou rapidíssimo, né? A gente está aqui há quase 50 minutos, estouramos um pouquinho aqui. Uma sessão de análise. Bom, estou sendo privilegiado, e você que está assistindo também, muito legal. Obrigado, Hang, até semana que vem. Eu que agradeço. Está certo, até semana. Boa semana para vocês, até o nosso próximo Mergulho do Inconsciente.